E hoje sexta-feira, esse 3 de novembro já né, olha só, ainda ontem era janeiro e hoje já estamos em novembro, mas é isso, é vida que segue, estamos aqui chegando próximo a igreja de Santo Antônio do Brás, do Paris, vamos ver o que tem pra hoje, essa igreja de Santo Antônio, mais a frente, a rua Rênima, pra direita a rua Rio Bonito também pra direita e pra esquerda nós contornamos a praça Padre Bento. Mas é isso, aqui à direita a rua Rênima, aqui a nossa frente.